A segunda Secretaria da Câmara dos Deputados promoveu a entrega do prêmio Nise da Silveira de Boas Práticas e Inclusão em Saúde Mental. Instituída em 2019, a homenagem é concedida anualmente a cinco pessoas físicas ou jurídicas que se destacaram em ações de promoção da saúde mental. Quando se iniciou no campo da psiquiatria, ainda nos anos de residência médica, as condutas terapêuticas consistiam em ações extremamente agressivas, tratamentos com eletrochoque, insulinoterapia, lobotomia eram corriqueiros. E a doutora Nise, desde o início da carreira, fez a condenação a esses métodos à causa de sua vida. Nise acreditava que uma terapia eficaz no tratamento da doença mental deveria permitir, antes de mais nada, que os pacientes expressassem seu mundo interior através da arte. E aos poucos foi conquistando adeptos nas instituições em que trabalhava. A doutora Nise da Silveira, que fez a transformação da doença mental para a humanização, onde as pessoas que eram cometidas de esquizofrenia ou qualquer outra, algum outro transtorno mental, eram pessoas relegadas, eram pessoas que eram esquecidas pela família, jogadas. E ela fez diferença, ela fez uma diferença muito grande, dando oportunidades. Foram agraciados este ano o Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes, no Rio Grande do Norte, que atende a dependentes químicos, a associação de pessoas com transtornos mentais, seus familiares, cuidadores e pessoas interessadas em saúde mental, a âncora do estado do Piauí. E o Hospital Mahatma Gandhi, em São Paulo, com 50 anos de atendimento a pacientes com problemas mentais. Também receberão prêmio Edivaldo Mello de Oliveira, médico-psiquiatra e psicanalista de Pernambuco, e Rostam Silvestre da Silva, médico-psiquiatra de Alagoas, dedicado à psicoterapia individual e de grupo. Deputados lembraram a importância da saúde mental em tempos de pandemia. Nós precisamos, com essa pós-pandemia, dar uma resposta à sociedade em todas as esferas do SUS, quer seja na atenção primária, na média complexidade e na alta complexidade, no tocante à saúde mental, que é a tal da quarta onda, que se falava tanto. Então, nós precisamos, como parlamento, rever alguns pontos da política da saúde mental. Acho que nós vamos ter um desafio maior, deputada Marília, no ano de 2022, para todas essas instituições que vão ter se dedicado ao apoio psiquiátrico, psicológico, no campo, no pós-pandemia. Nunca a gente viu tantas pessoas afetadas da mesma maneira.